Bombeiros procuram desaparecidos no litoral do estado de São Paulo, Ederson Rizin. Um idoso de 73 anos morreu afogado ontem em Praia Grande, no litoral de São Paulo, e outras três pessoas estão sendo procuradas pelo corpo de bombeiros. Em Bertioga, um jovem de 30 anos está desaparecido depois de ter sido levado por uma correnteza. Em Mongaguá, um adolescente de 15 anos também desapareceu e está sendo procurado pelos bombeiros. O outro caso é de um homem de 39 anos que teve o desaparecimento registrado numa praia de Itanhaém. As buscas foram interrompidas ontem à noite, mas retomadas agora pela manhã. Legenda Adriana Zanotto